Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer a organização desse evento. Eu vou moderar o terceiro painel e o último do dia, que é territórios, movimentos sociais e luta contra a recolonização. E do lado tenho dois apresentadores. O primeiro, o Leandro Bulhões, ele irá falar dos descendentes de escravizados e de colonizadores, disputas, conflitos e desafios. E do outro lado temos o Redi, ele irá falar de fora, lógicas de diferenciação social e espacial na cidade da praia. Com o prolongar do tempo, os oradores têm 20 minutos cada, e no final teremos um debate. Tenha a palavra. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Obrigado por estarem aqui ainda nesse final de tarde, sobretudo quem está aqui desde de manhã já deve estar um pouquinho cansado, ou cansada. Que bom que vocês estão aqui. Bom, a colega pediu para eu me apresentar melhor nesse sentido. Eu sou baiano, sou de São Antônio de Jesus, na cidade do Recôncavo da Bahia, atualmente professor da Universidade Federal do Ceará, e integrando aí, portanto, essa rede de pessoas que estão pensando em estratégias antirracistas desde 2017, numa época em que eu morava em Brasília, e desde então estamos tentando amadurecer e potencializar essas discussões. Começo pedindo desculpas por falar em português, infelizmente, é, porque eu já vi algumas provocações aqui que fazem todo sentido, porque sim, é a língua do colonizador, a gente sabe de tudo isso, mas é a única que a experiência, o legado colonial me permitiu falar, por enquanto. Mas, como eu falei ontem, né, aliás, eu falei hoje, muitas e muitos de vocês estão hoje no Ceará, na Bahia principalmente, já oferecendo cursos de crioulos, várias pessoas estão aprendendo, estão virando fluentes em crioulos de Cabo Verde, da Guiné, o que é muito interessante, coisa que a gente não tem. Alunos também de Angola, ensinando quimbundo lá no Brasil, enfim, isso é um movimento muito interessante, sobretudo capitaneado pelo movimento negro. Bom, a minha fala aqui hoje, dentro dessa mesa, Territórios, Movimentos Sociais e Luta Contra a Recolonização, ela é, sobretudo, calcada em algumas reflexões de um pensador brasileiro, que eu gosto muito, eu admiro muito, que já foi citado aqui algumas vezes também, que é o Nego Bispo. Ele é um quilombola, quem aqui não sabe... Alguém aqui sabe o que é quilombo? Não sabe o que é quilombo? Levanta a mão, por favor. Alguém aqui não sabe? Não sabe? Pronto. Então, o que é quilombo? Os quilombos, ou mocambos, são repúblicas africanas livres em território chamado Brasil. São vários, são milhares, está entre 5 e 6 mil territórios de descendentes de africanas e africanos, que para o Brasil foram em situação de escravização, e que decidiram não fazer parte, não integrar de jeito nenhum uma sociedade que os negava, de todas as formas, que era a sociedade colonial. Então, de várias formas, seja fugindo, seja comprando território, por várias articulações, seja herdando terra da igreja, de um senhor que antigamente era seu dono, são várias as narrativas. Esses grupos permaneceram, se fortaleceram, se articularam e se mantiveram até hoje. Então, existem comunidades quilombolas no Brasil, que têm 200, 300 anos. A primeira mais famosa, que foi a do herói nacional Zumbi dos Palmares, ela durou mais de 100 anos. Então, estamos falando de projetos de sociedade, não apenas de grupos étnicos. Essa palavra não dá conta da dimensão da ciência política que esses grupos mobilizaram no passado para fundar esses novos territórios, de alguma maneira que os movimentos negros no Brasil também chamam de pedaços de Áfricas, por aquele lado de lá. Então, em outros lugares dos irmãos latinos, tem também, chama-se Marron, tem Marron, tem Palenque, existem outras nomenclaturas também que se dão a esses grupos. Eles tiveram visibilidade, sobretudo, depois da Constituição Brasileira de 88, quando previu, o Estado Brasileiro previu a identificação, a titulação dessas terras, coisa que, obviamente, não aconteceu de forma plena. E, nos últimos 15, 16 anos, algumas políticas públicas também foram direcionadas a esses povos. Bom, o Antônio Bispo, portanto, é um cara, é um agricultor, estudou até a oitava série, ou seja, não chegou nem ao ensino médio, mas tem uma longa trajetória de militância, de... Enfim, ele conseguiu construir uma visibilidade e sair de uma bolha de invisibilidade, silenciamento e de genocídio que o Estado Brasileiro faz com esses povos chamados quilombolas ou também os povos originários, os chamados indígenas. E ele conseguiu publicar um livro, ele circula bastante, ele tem questões... Traz para mim questões muito pertinentes para a gente pensar sobre colonização, sobretudo numa época em que uma elite branca, latino-americana, tem capitaneado bastante esse discurso no Brasil, que é o pessoal do estudo da decolonialidade, colonialidade disso, daquilo, enfim, que o Antônio Bispo acaba sendo uma excelente ferramenta para pensar como que a gente vai usar as amarras, quais são as ferramentas para pensar a colonização. De novo, os mesmos corpos brancos e seus descendentes. Então a discussão aqui hoje está em torno de um pouco de um certo tabu que existe em sociedades colonizadas, especialmente do Brasil, de fazer determinadas situações históricas com os povos brancos, que se perdem nessa dimensão de universalidade, mas é sempre bom lembrar que se existem os descendentes africanos, os descendentes de pessoas que foram escravizadas, também existem os descendentes dos colonizadores, os descendentes dos senhores e das senhoras de escravos. E quando você vai pontuando isso, você vai abrindo novas dimensões para entender, para problematizar e amadurecer também questões da branquitude, como o colega aqui falou mais cedo. Enfim, então a minha fala começa com a questão orientadora, que eu peço licença para vocês me acompanharem aqui. Para o quilombolo Antônio Bispo, os modos como os povos chamados indígenas, africanos e seus descendentes foram tratados pelos colonizadores europeus, tiveram poucas alterações ao longo do tempo, mesmo com os regimes, no caso do Brasil, tivemos o Império, ao longo do século XIX, e republicano no final do século XIX até hoje. Se os colonizadores continuam usando argumentos e práticas que remontam à empresa colonial, como as chamadas comunidades tradicionais atualizam no presente as estratégias contracoloniais de defesa de autogestão e de expressão das suas soberanias territoriais, políticas e intelectuais? E aí, aí embaixo eu questionei, democracia, cidadania, golpe, essas palavras estão na ordem política hoje no Brasil, quem aqui acompanha as notícias sabe que já tem um tempo, que passamos por um impedimento de uma presidente, aí falava-se muito em golpe, foi golpe. Voltou-se uma discussão sobre democracia no Brasil, cada vez mais estamos perdendo democracia, que golpe é esse? E o Antônio Bispo, entre outras lideranças quilombolas, entre outras lideranças indígenas também, falam que, que golpe? Eles perguntam, que golpe? Que golpe? Ah, então agora é golpe? Quando finalmente tocou o pacto social da classe média, sobretudo branca, urbana, dos seus delírios, das suas lógicas de democracia, agora é golpe? Nós, os quilombolas, um ano retrasado, foram 22 lideranças assassinadas em um ano, 11 só da Bahia. Quantas lideranças indígenas são cotidianamente assassinadas, estupradas, são perseguidas por fazendeiros, guilheiros, etc. Então essas pessoas vivem em situação de golpe há muito tempo, elas nunca souberam o que é viver fora do golpe. Então o que é isso? Então a gente está vivendo um momento muito interessante, nesse sentido, de repensar o que é isso, o que é democracia, para quem, o que é o golpe, para quem, e sobretudo a fazer esse processo de racialização sobre essa democracia. Como é que ela se deu? Bom, então essa mesa tem um título muito provocador, muito instigante, que é pensar a ideia de recolonização. Então eu já começo aqui provocando, em diálogo com o Nego Bispo, de que não existe recolonização, porque a colonização nunca acabou. Ela é um delírio historiográfico, um delírio jurídico, porque nas práticas, os corpos, as articulações, as formas como as coisas foram suplantadas, continuadas, sejam, nas várias experiências aqui africanas, que a gente pode pensar a complexidade, ou mesmo no Brasil, em outros lugares, o que a gente percebe é um conjunto imenso dessas permanências, como se fosse um povo de vários tentáculos, dando conta de sua permanência. Então, a gente tem atualizações e reiterações dessas lógicas coloniais em todas as dimensões. E isso é o que diz o Antônio Bispo, e com ele eu acredito. E aí trago também, e aí essa dimensão de pensar os descendentes de escravizados e escravizadores, eu estou trazendo a Giovanna Silva, que é outra quilombola, ela está no doutorado da sociologia lá na UNB. Ela é uma das três pessoas quilombolas no Brasil que estão no doutorado, só tem três, de milhares, que a gente fala assim, seis milhões. Então, ela que disputa isso em suas falas, e ela sempre provoca muito, e causa muito desconforto em pessoas brancas na plateia, inclusive, quando ela vai fazendo essas lembranças do seu sobrenome, onde você mora, o que você faz, enfim. E aí eu trouxe, eu tive que refazer a minha fala ontem, diante de tantas provocações que a gente teve, só ontem na reunião, e depois quando a gente saiu para comer um pouco e beber um pouco na rua. E aí eu trouxe algumas questões, que estão aí em vermelho, ao longo do evento, reticência. E aí eu cheguei aqui, antes de chegar em praia, eu estive em sal, e fiquei muito impactado com sal. Foi a minha primeira imagem de Cabo Verde, e foi, quando eu virei assim uma curva, e cheguei na praia, vi dezenas ou centenas só de brancos. Aí eu, como assim, né? Aí eu andei um pouquinho, quando foi lá na frente, eu comecei a ver um preto aqui, um preto ali e tal. E, finalmente, quando eu entro na parte que seria o centro de Santa Maria, comecei a andar nas ruas onde tem as lojas, de novo, né? Todos os brancos são donos de todas aquelas lojas, um pretinho, uma pretinha aqui e ali, servindo, pegando peso, na rua, vendendo artesanatos, vendendo cigarro, à noite, nas festas, a mesma coisa, belgas, donos de boates, de restaurantes, não sei o quê, belgas, italianos, tudo isso que já foi falado, né? E aí, lembra muito o Nordeste do Brasil, que eu coloco ali em seguida, né? Eu sou baiano, hoje eu moro no Ceará, que são dois, Bahia e Fortaleza e Ceará, são dois estados do Nordeste, conheço bastante várias outras cidades do Nordeste, e é impressionante a quantidade de europeus que continuam indo para as nossas terras fazer o que a gente pode chamar aqui de recolonização ou de atualização dessas colonizações, né? São, sobretudo, um tipo que se faz bonzinho, cheio de boas intenções, todo mundo muito legal, que está cansado da Europa, está cansado disso, está cansado daquilo, né? E aí que tem, muito obrigado, que tem essa ideia, né? Constrói esse mundo idílico, né? De sonhos coloniais mesmo, lá do século XVI, XVII, de voltar para um território na América do Sul, pegar uma terrinha e construir uma pousada, construir isso, construir aquilo. Mas, na verdade, de quem são essas terras? Onde eles estão? O que eles consomem? O que eles provocam? Quem trabalha nesses lugares? É muito comum eles irem, inclusive, e trazerem seus parentes, seus primos. Como assim, né? Geram outras lógicas, atualizam novos racismos que estão lá dentro. Então, assim, são muitas questões que, quando eu cheguei em praia, eu fui desafiado a pensar e não tive como não fazer essa comparação, né? E aí foi falado ontem também uma discussão sobre como é contada a história da colonização, como é que estão os livros didáticos, como que nossas crianças, né? Acessam essas narrativas. Como que a gente consegue construir uma lógica tão perversa de povos que invadiram, assassinaram, estupraram, fizeram desgraças, onde botaram os pés são genocídio, onde botaram os pés no continente foram genocídio, e ainda assim eles constroem uma própria narrativa de si, de que são iluminados, que são civilizados, que levaram isso, levaram aquilo. Como assim? Como é que isso dá certo, né? É uma coisa muito sofisticada. Então, essa discussão sobre em qual língua falamos, a noção de território que a gente tem em fronteira, né? Qual é a noção de território aqui no continente africano, por exemplo, né? Que é uma discussão, obviamente, clichê. Há quantas nações de uma nação, né? E sobre como é que o projeto Nação nasce atropelando tudo isso. Qual tem sido o papel das instituições educacionais, da escola e da universidade na reflexão, na perpetuação, né? Do que o bispo chama desse ovo, da serpente colonial dentro desses espaços de produção do conhecimento. Quais imagens circulam? Quais filmes você assiste? Quais séries? O que está estampado em sua camisa? O que está estampado nas roupinhas, nos brinquedos do seu filho? Enfim, que filmes você vê? Quem é que morre? Isso no Brasil é uma questão fundamental, né? Já que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. O genocídio segue, persegue, né? Há mais de 500 anos. E quem é que mais mata e quem é que mais morre, né? Porque nós somos os que mais morremos, mas também somos os que mais matamos e por que que isso acontece. Então, quais são os corpos desejáveis, aí, dialogando, inclusive, com o Fanon, né? Sobre essa discussão, sobre quais corpos são mais humanizados, quais corpos são mais passivos para a minha relação afetuosa, quais corpos são dispensáveis, mais vulneráveis. Quem é que disputa hoje ainda a humanidade, né? A principal pauta do movimento negro no Brasil ainda é revelar para o Brasil que os nossos corpos valem, né? Que nós somos humanos. Então, onde está o diabo? Eu sou do candomblé no Brasil, né? Das chamadas religiões do demônio, que o branco chama do demônio. Então, por ano, quantas cartas de candomblé são incendiadas, pessoas na rua ainda são apedrejadas, não sei se vocês sabem disso. Tanto que o termo intolerância religiosa a gente não usa mais no Brasil, é racismo religioso. Porque a gente não tem intolerância religiosa contra outros grupos no Brasil. Eles miram naquilo que veio de África, miram naquilo que é de preto e fala demônio, né? Então, onde está o diabo? Como é que se discute a noção de territorialidade? Quem está na terra, né? Quem desenha as cidades? Quem é que está no centro? Quem está na periferia? Quem está nos espaços de poder? Foi aquilo que a Renisa falou aqui antes, né? Quando a gente olha para o Congresso Nacional, como é que é isso, né? Enfim, né? Qual o lugar do conhecimento? Mais uma vez, qual o papel das escolas nisso aí? E aí são várias questões que também trazem para a gente uma dimensão para a gente pensar em quem somos, né? E a partir disso a gente começa a fazer uma problematização, que aqui eu vi a fala de todo mundo que falou aqui desde ontem, que em várias medidas a gente está falando de identidades agônicas, né? Quem é que está realmente de boa e suave com a sua identidade pensando o que é, né? E aí é engraçado que lá no Brasil a gente pensa, ah, porque você está na África, você está resolvido, porque no Brasil a gente não tem, só sobra a palavra negro, né? Eu sou de uma família interracial, se eu for fazer uma árvore do meu pai eu chego muito tranquilamente a Portugal, a bisavô, a tataravô, etc, etc. Na minha mãe, chega na minha avó, a mãe dela, e a gente não sabe mais nada. E aí no movimento negro a gente tem essa ilusão de que aqui as coisas estão mais tranquilas, que vocês estão mais resolvidos, e aí cada vez mais que eu conheço os africanos, as africanas de vários lugares, a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Que essa dimensão, esse esfacelamento, né? Que o Fanon, o Cabral, enfim, nessa geração dos anos 50, 60, fala, é absolutamente presente e ainda é absolutamente necessária para a gente discutir, né? Então, como que se começa, como que se continua, e eu trouxe aqui alguns caras, algumas pessoas, só para a gente pensar, né? A lógica da biblioteca colonial, com um pouco da fala que o Miguel trouxe, né? Sobre esses delírios étnicos, Sobre como que a gente é resultado dessas catalogações delirantes dessas bibliotecas coloniais, os nomes que nos deram, ainda assim, né? O nome branco, o nome negro, o nome índio, enfim, as cidades, os nomes dos continentes, enfim, é impressionante um léxico colonial que toma conta da nossa cabeça, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? E aí a gente está falando do direito de representar a si mesmo e outro, né? Como que a gente consegue, de que forma, em que língua, de que maneira, com que epistemologia? Então, gerações anteriores a gente já denunciaram isso. Me parece que agora nós somos chamados a ser a geração a mudar isso, a fazer novas redes, novas provocações, novas escritas, novas inscrições, e a questão é como, e me parece que esse aqui é um espaço potente para a gente pensar isso, né? Que é a palavra aí que o Imbem traz, pensando nessas autoinscrições, o direito a se autoinscrever, que também é o direito de falar sobre o outro, né? É ser dono da caneta e poder falar de si também. E aí, citando ainda o Imbem, é muito potente a discussão que ele faz sobre necropolítica, sobre esses corpos que podem morrer, os corpos que têm direito à vida, ou aqueles corpos que o Estado deixa morrer, né? E aí, eu trouxe também o Felipe Cunha Paz, que traz a necropolítica da memória. Isso no Brasil é muito forte, eu não sei como é aqui, mas no Brasil existe toda uma estrutura, institucional mesmo, para apagar essas memórias, para destruir as memórias de potência dos corpos africanos que civilizaram o país. Eventualmente, no Brasil, é muito comum você ouvir de professores, ah, porque os povos negros auxiliaram, ajudaram, contribuíram muito para o Brasil. Aí falam, tem o samba, aí tem a feijoada, os índios também, tem a palavra abacaxi, você sabia que abacaxi, que aqui é ananás, é uma palavra indígena? E aí acaba-se, tipo, como assim, né? É disso que você está falando, abacaxi, professor. Então, como é que a gente recupera essa dignidade, essa potência, esse reconhecimento dessas dimensões epistemológicas? Os brancos jamais seriam capazes, inclusive, de produzir uma lógica colonial sem os conhecimentos dos povos africanos que já tinham aqui experiências, obviamente, com produção agrícola em territórios tropicais, como os próprios indígenas, os originários daquela terra também, né? A mesma coisa em relação ao achamento de minerais, enfim, todo um conjunto de estruturas dessa terra, desse solo, que se parece, que se dialoga, isso jamais aconteceria com os conhecimentos deles que estavam lá saindo da peste e tocando fogo em gente em praça pública, né? Então, a gente está falando em história, em memória, em outras epistemologias, aí eu trago a Lélia Gonzalez, que ela disputa nos anos 70, 80 a palavra mefricanidade. Isso é interessante porque no Brasil, volta e meia, alguém fala assim, ah, porque o Brasil não quer ser latino, o brasileiro não se reconhece em América Latina. Mas o que a gente realmente ganha para se pensar na América Latina? Como é que é isso? Essa palavra, né? Esse termo que foi pensado no século XVIII para um francês, por um francês, exatamente para negar o universo das potências dos povos africanos e indígenas que lá haviam. E aí ela cria uma noção de amefricanidade, né? O que é que é isso? Pensando nos povos ameríndios e povos africanos, e aí começa a disputar a lógica de civilização, de disputa de território, de corporidade, de musicalidade, de palavra, de idioma, de pretuguês. A partir disso, ela cria uma dimensão de uma palavra política, para a gente repensar a noção de território. Então ela é uma figura que tem sido, como a Angélica falou mais cedo, uma dessas intelectuais negras, brasileiras, potentes, que são, que continuam sendo invisibilizadas na academia. Porque nossas emendas, no Brasil, não sei aqui como é que é, mas no Brasil, nas universidades, as nossas emendas parecem rituais fúnebres. É uma ruma de branco morto que você fica lendo, 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 ao longo de quatro, cinco anos, depois mais dois de mestrado, quatro de doutorado. O que é que essas pessoas sabem sobre nossas realidades coloniais, que passaram pela experiência da colonização? Por que é que a gente não se lê? Por que é que a gente não se respeita? Então a gente está falando de soberania intelectual. Então, e aí a gente questiona, o que é que há nos arquivos? Como é que a gente produz memória? Como é que a gente escreve história? O que são os patrimônios? No Brasil, a política do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio, continua tombando casas de barões, igrejas católicas. A memória de quem? Nas praças continuam? Quais nomes que dão nome às ruas? Enfim, toda essa discussão clichê que a gente sabe, mas que instauram essas lógicas coloniais, sim, como diz o bispo, que mostra como ele vai sobrevivendo a partir desses símbolos, imagens, narrativas, enfim. E aí, como eu falei mais cedo, na fala do colega, como é o nome dele, do Kwame, da Beatriz Nascimento, que fala do corpo documento, que mesmo de uma sociedade que tenta apagar, invisibilizar e silenciar, os corpos negros são, por si mesmo, documentos que registram a sobrevivência, a resistência, o genocídio, a capacidade de sublevação, a potência civilizatória de reorganização em meio ao caos e ao fim do mundo, a sobrevivência de um trânsito de um navio negreiro. Enfim, ela começa a fazer essa reflexão para pensar o corpo como potência, que é uma coisa extraordinária. Então, uma outra coisa que foi falada muito aqui no evento é sobre informações. As pessoas não sabem, as pessoas não sabem, reproduzem racismo, não tem informação sobre isso, não tem informação sobre migração, mas eu convido vocês a pensarem sobre essa ideia de não ter informação. na medida em que isso é uma... Eu penso que são várias desinformações estratégicas. Você não informa exatamente para manter a coisa como está. Então, não é porque não tem informação. Como assim não tem informação? Quem é que produz essa informação? Quem deve produzir? Quem deve circular? Então, uma outra palavra que foi falada aqui muito foi racismo institucional. Mais cedo, o senhor Pedro, Pedro de quê? Pires, ele falava assim, aqui, por exemplo, não temos racismo institucional. Não sei aonde não tem racismo institucional. E aí é muito interessante porque fica parecendo que o racismo institucional é quando o Estado efetivamente diz que é racista ou produz um documento dizendo nessa universidade preto não pode entrar, nessa universidade cabo-verdiana o africano não pode entrar. e eu acho que a gente precisa mergulhar mais nessa discussão. Porque o que é a instituição? O que é o Estado moderno? O que são as instituições construídas na República se não um conjunto de aparato técnico para proteger os brancos, para proteger a branquitude? Então, o próprio Estado ele é racista. E essas instituições são racistas por si só. Essa universidade ela é racista. A universidade da qual eu faço parte é racista porque, ora, a lógica arquitetônica dela, a lógica do clínio a forma como a gente se veste, a língua que eu estou falando, tudo isso fala sobre o projeto de soberania branca. É ou não é? Então, quando a gente começa a pensar nas outras epistemologias e outras formas que os grupos têm para pensar o mundo, a gente vai se dando conta dessa alteridade e o quanto que a gente vai atualizando essas colônias. Então, racismo institucional para além da lógica de que a instituição vai legitimar o racismo porque a própria instituição ela é racista. Da sua arquitetura, a seu documento, a seu regimento, a toda a sua lógica de que só vai entrar aqui alguém que já passou por tal etapa, tal etapa, tal etapa, que por si só é excludente, etc, etc, etc. Então, é pensar sobre essa geopolítica e produção do conhecimento, essa discussão sobre colonização e soberania intelectual. Foi aquela questão que eu fiz aqui. O que os autores europeus e norte-americanos estão citados nas universidades sabem sobre nossas realidades? Acho que é uma questão que a gente tem que sempre pensar. Sobretudo quem está no universo da pesquisa, quem está no mestrado, quem está no doutorado, que deve ter a gente aqui na plateia, acho que a gente tem que pensar muito nisso quando a gente está produzindo conhecimento. Quem a gente está lendo? Quem a gente está trazendo para as nossas reflexões? Então, é importantíssimo pensar essas teorias e metodologias, essas descolonizações também para além do mundo da escrita. Como é que eu estou de tempo? Já passou? Já passou? Ah, deixa eu adiantar, desculpe. Então, não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso. Ok. Pronto, vou finalizar. Desculpem, gente. Bom, então, eu finalizo... Já passou? Ah, tá. Então, o grande desafio... O grande desafio é de pensar nossas histórias e estratégias para além da escravidão e do racismo. Nesse caso, no Brasil, esse é um dos principais marcos, narrativos de soberania, de memória e de se pensar no mundo, na medida em que a história dos povos negros está, sobretudo, articulada e dimensionada a partir da história da escravidão. Quando, na verdade, a história da escravidão foi a interrupção da história africana e não a sua grande marca. E a gente continua pautando e trabalhando isso e, em várias medidas, aumentando e reiterando essas neuroses coloniais. Então, aqui, estamos falando dessa importância da memória e das narrativas para as nossas identidades. Então, falamos muito aqui também sobre acabar o racismo, o fim do racismo. Mas, ora, a gente vai ter capacidade de acabar o racismo, gente? No Brasil, a gente fala muito que a gente consegue, no máximo, sobreviver ao racismo. Quem consegue... Quem poderia conseguir terminar o racismo são pessoas que têm poder. É o que aconteceu, por exemplo, com as gerações dos judeus que foram genocidados na década de 40. Rápido, e por serem brancos, eles se articularam e, no instante, conseguiram cada vez mais tirar de si, dos seus corpos, essa dimensão de raça inferior, de genocídio, de morte. Coisa que nunca aconteceu com os povos pretos. Nem aqui no continente africano, me parece, muito menos do lado de lá da diáspora. Então, eu trouxe aqui uma frase dos Alcuch, que ele diz assim, que eu acho muito potente, o racismo, ele não vai acabar se você deixar de falar nele. O racismo nunca vai acabar. A grande questão é pensar que o racismo deixará de ter o impacto em nós quando voltarmos a ser um povo politicamente poderoso. E isso se consegue acessando memória ancestral de poder, união entre nós e trabalho. Aí eu trouxe duas questões, é terreiro ou quilombo? Eu falei um pouco para vocês sobre quilombo, como essas repúblicas independentes no continente da diáspora, naquele mundo da diáspora, histórico e terreiro, terreiro é o espaço também de reconstrução dessas Áfricas, a partir, sobretudo, das espiritualidades. Estamos falando dos candomblés, enfim, tudo isso que vocês devem conhecer. E aí eu trouxe essa questão para a gente pensar quais são as nossas estratégias, portanto, para vencer, para superar e para avançar nessa discussão antirracista. Porque o terreiro no Brasil, ele nasce, sobretudo, a partir de várias estratégias e tentativas de manutenção do status quo, de saber quem eu sou enquanto africano, dialogando na própria cidade branca, lutando com o branco e criando estratégia no branco. Enquanto o quilombo sai, ele não quer negociar, ele não quer dialogar com o branco, o terreiro está dentro. Então, isso lembra muito as lutas. Pensando o terreiro como espaços como hoje a universidade, que a gente entra na universidade e perturba as suas estruturas, a gente consegue observar o quanto que ela pode ser letal, prejudicial, mas a gente acredita na potência dela como terreiro. e a gente também pode estar lutando fora da universidade, nesse mundo, fora das instituições. Então, é terreirismo ou quilombismo? Então, a partir dessas duas possibilidades que também podem ser entrecruzadas, que eu termino a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Bruno, pela sua explanação. Ele trouxe vários elementos para a nossa. Oi. Bom. Boa tarde. Eu não vou falar muito, eu vou falar pouco. Eu já estou muito cansado. Eu demorei a decidir o que é que eu vim a falar num seminário deste tipo. Já quando estive há dois anos no Brasil, acho que muita gente, acho que ninguém sabe, mas eu só decidi o que é que eu ia falar quando eu estive na mesa, era o último a falar, depois do Miguel, e ali que bateu o clique, já sei, eu vou falar do Mandiá, que eu vou falar do Sampaio e do Bariu. E foi ali, depois, foi mesmo ali nos rabiscos que eu comecei a construir uma narrativa que veio, obviamente, depois de expulitar neste artigo que eu escrevi no livro, juntamente com a contribuição do Alessandro. Porque falar de racismo em Cabo Verde é complicado. É muito complicado. Só que na pesquisa que eu faço da violência urbana na cidade da Praia, comecei a pensar nessas categorias raciais, digamos assim, não porque estudei no Brasil ou estudei nos Estados Unidos, que eu não estudei no Brasil nem nos Estados Unidos, estudei em Portugal nem em Lisboa, numa universidade que a minha grande referência é essa escola de Chicago. E não fazia sentido, e não conhecia o Web de Boys na altura. E não fazia sentido para mim, obviamente, tocar nesses aspectos ainda por cima quem está a trabalhar a violência ou sobretudo a violência dos gangues e do crime organizado ou sim organizado como se chama em Cabo Verde. Não, foi a partir do terreno, foi a partir do trabalho e foi a partir de uma entrevista que não foi bem uma entrevista porque eu sou etnógrafo e fui numa zona que nós chamamos de Wall Streetzinho que fica ali naquela zona da Chara Santo Antônio onde tem Bolsa de Valores tem todos os bancos de Cabo Verde então há esse nome que nós carinhosamente chamamos Wall Streetzinho foi num apartamento num almoço na casa de pessoas amigas vizinho do senhor presidente da república e que na conversa sobre a violência alguém disse-me algo em 2011 que pôs-me a repensar toda a minha pesquisa e todo aquilo que eu estava a tentar explicar a violência em Cabo Verde ou seja sobretudo na cidade da praia mas sobretudo também deu significado a muitas coisas que eu ouvia ali dos ditos gangues que pareciam coisas soltas porque eu estava a perguntar para ele como é que ele explica isto da violência na cidade da praia de repente parece que temos uma violência enorme e ninguém controla e ele disse mas sim Redi tu és muito novo tu não percebes essas coisas violência veio nas cheias violência vem na cheia foi o que ele me disse e eu a violência veio nas cheias como? repara uma coisa antigamente praia era uma cidade maravilhosa depois aquela gente começou a vir e trouxe consigo a violência portanto eles é que trouxeram a violência nas cheias bom tive três anos para entender isto na verdade não foi logo embora na altura eu eu tinha que escrever um artigo para um livro organizado por Luca Bussotti um livro que saiu em 2011 e não sabia o que é que eu ia escrever na verdade e na altura tinha lido o livro do Zuenir Ventura sobre o Rio de Janeiro e na altura com o que ele me tinha dito com aquilo que eu já tinha visto das conversas que eu tenho no platô porque eu nasci fui criado no platô e conversas com as pessoas da idade da minha mãe no platô aquilo bateu bem o conceito cidade partida aquele conceito cidade partida pareceu-me uma coisa que serviria para entender as dinâmicas urbanas e sociais na cidade da praia sendo que desde muito cedo quando eu nasci e quando cresci no platô nós tendemos a olhar a praia de cima e até os anos 90 praia é o platô então há essa coisa do riba praia e do baixo praia são categorias todo mundo usa hoje menos mas as pessoas da idade da minha mãe usam ainda hoje usam essa expressão que às vezes também se usa o riba praia e o subúrbio não são os subúrbios é o subúrbio e isto levou-me nas categorias da própria do conceito da violência o grande debate que existe quando nós falamos da violência urbana não é porque nós quando falamos da violência urbana o que é que queremos dizer na verdade que temos um centro de uma certa elite ou uma classe média e temos os subúrbios ou as periferias onde vivem as pessoas violentas é isto que remete a violência portanto no singular porque nós temos os espaços da violência e eu vi isto em 2013 em 2013 a polícia nacional fez uma eles fazem sempre mas isso chamou particularmente atenção porque eu dou aulas no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Especiais naquela zona da fazenda ao lado do Sucupira da feira do Sucupira e era um sábado eu estava a terminar a dar aulas eu estava a ir a pé para o platô aquela zona de Sucupira e estava lá polícias de uma operação que chamava Operação Ratoeira o nome da operação é Operação Ratoeira esta operação consistia em que aquela zona norte da cidade portanto do Sucupira não da lá da fazenda de dentro mas do Sucupira a zona de Sucupira para cima estavam Bic Bak a polícia anti-crime a polícia anti-gang polícia de intervenção polícia choque como nós chamamos aqui e militares polícia militar gente como uma triadora que parece que ia para o Iraque armada até os dentes e iam para a guerra de facto depois na zona do Sucupira havia o Bic que é polícia anti-crime polícia de investigação criminal que estava a caçar os manjacos literalmente porque eu digo caçar os manjacos porque tudo o que não tinha característica finotípica manjaca como nós chamamos aqui deixava-se de lado e todo aquilo que parecia o africano o imigrante da costa central africana era logo colocado na parede e todas elas eram comerciantes e fui caminhando fui subindo ao platô e quando chego ao platô o que é que encontro encontro polícias mulheres com como é que se diz colete verde a passear sem armas isto dá a ideia da divisão simbólica da cidade onde é que é violento e onde que não é onde que a polícia está a passear e está a proteger está a lidar com a população civilizada e onde é que a polícia precisa de armas para entrar e para controlar isto reforçou essa ideia da cidade partida de facto e na altura quando comecei a pensar e a discutir portanto esta questão da violência no singular eu comecei a ler muita literatura sobretudo francesa sobretudo francesa o que chamou uma atenção de que de facto e na altura também tive acesso aos escritos do João Galtung e comecei a perceber que nós de facto nunca poderíamos estar a trabalhar as violências no singular mas sim no plural porque a violência no plural para além de fugir dessa lógica de criminalização do espaço porque o urbano remete ao espaço selvagem que não é o centro mas as violências no plural permite verificar que nós temos vários tipos de violência mas sobretudo três tipos temos a violência direta que é aquilo que nós vivemos de facto temos uma violência estrutural que é muito simbólica e daí a ideia da cidade partida muito na questão do simbólico mas há um outro tipo de violência que é interessante que eu não eu critico essa parte mas que existe no pensamento da violência no plural em França que são as incivilidades em 2014 estive num fórum promovido pela Câmara Municipal da Praia Fórum da Segurança Municipal que era um fórum no fundo para legitimar a transformação da Guarda Municipal na Polícia Municipal e estava numa mesa eu e o Carlos Veiga e por acaso falei primeiro depois o Carlos Veiga veio falar da teoria das janelas da necessidade de para salvar a praia para salvar a cidade da praia da necessidade de facto de estirpar as incivilidades e de facto a incivilidade que nós encontramos na literatura francesa quando fala de violências no plural as incivilidades e nós vamos perceber quem são esses incivilizados os incivilizados são pessoas que vêm de fora não são pessoas da cidade são pessoas que vêm de fora isto é em França mas isso remete-me para a própria questão caboverdiana nós muitas vezes dizemos que em Cabo Verde não temos literatura de história que os nossos destruidores não fazem nada e que não escrevem há muita coisa as pessoas não vão ver claro que a perspectiva é eurocêntrica isto é óbvio isto é óbvio e é eurocêntrica clássica positivista ou então muito marxista na linha ortodoxa do próprio Marx que também não serve mas é um ponto de partida como diz o Castelo mas a historiografia caboverdiana o António Coreia e Silva utiliza a categoria de fora para dizer o que que em Cabo Verde a categoria de fora não é uma categoria geográfica ela é uma categoria de exclusão e eu digo mais é uma categoria de exclusão e uma categoria racial porque quem é de fora porque o António Coreia e Silva quando fala disso ele está a falar da famosa chamada famosa rota do Badiu porque na lógica daquele senhor que me disse é um senhor do Platão que me disse que a violência veio nas cheias ele está a falar-me de quê? ele está a falar-me de alguém que foge o Badiu que foge a fuga dos escravos na cidade velha que vai para as montanhas há quem chama de Quilumbo Cabria há quem chama de Serra e há quem chama de Julanga eu ainda não sei o que é que eu chamo sinceramente mas é esse indivíduo que vai e que nos anos 80 nos anos 60 mas sobretudo nos anos 70 ou nos anos 80 após a independência volta e vai ocupar os heredores da praia é isto o de fora o de fora é o escravo é o incivilizado e a própria categorização da cidade da praia desta ideia do riba praia baixo praia é uma forma de dizer civilizado riba praia e incivilizado e bárbaro baixo de praia porque na lógica daquele senhor que na linguagem dos habitantes do platô é um gentinho e um gentil da Guiné porque é negro retinto e não tem apelido de berço mas é tolerado porque é filho de é criado são categorias que nós temos para diferenciar dentro da própria cidade mas este indivíduo que vai obviamente reproduzir esse discurso colonial do incivilizado e o incivilizado é o de fora de facto e a ideia era cidade partida pareceu-me ainda melhor só que falar de cidade partida tem dois erros graves eu não estou a dizer eu não estou a falar da importação do Brasil para cá porque de todas as cidades que eu conheço da relação centro-periferia o Rio de Janeiro é o mais próximo daqui que me parece em ponto pequeno obviamente mas tem dois erros primeiro porque a cidade partida parece que não há relações parece que são cidades há uma cidade que não tem relação com a outra e não é verdade há uma relação uma relação de discriminação uma relação de exploração mas há uma relação entre as duas cidades há porque uma não vive sem a outra ou melhor o Riba não vive sem baixo porque as criadas do Riba vêm todas de baixo e há essa relação de facto porque todo mundo ia estourar no platô todo mundo ia trabalhar no platô há uma relação esta coisa da segregação o apartheid americano ou apartheid sul-africano não funciona aqui tem este erro esta categoria depois tem o erro de cair no binómeno do pensamento eurocêntrico que é a dicotomia formal e informal que também não dá porque as cidades africanas e a cidade da Praia é uma cidade africana são muito mais complexas do que isso daí eu adoto um outro termo comecei a adotar um outro termo a partir de uma conversa com um colega antropólogo meu de cidade esquizofrênica porque nós vivemos numa cidade esquizofrênica cidade esquizofrênica no sentido de que é uma cidade onde no processo da distorio e a utilização da elite do platô a partir dos anos 90 a partir dos anos 80 mas sobretudo a partir dos anos 90 que começa a ocupar espaços junto ao mar espaços imaginariamente de cooperantes porque quem vivia na Prainha nos anos 80 eram os cooperantes eram os cooperantes obviamente pessoas que vinham europeus sobretudo não é é a ocupação desse espaço há essa distorio e a utilização e a cidade vai vai crescendo e a cidade vai crescendo esquizofrenicamente porque nas outras cidades que eu conheço tanto na Europa como na América do Sul ou como algumas cidades africanas nós temos o centro e temos a periferia aqui o centro a periferia onde é que está é que onde é que está o centro onde é que está a periferia quando eu falo com um jovem por exemplo do pensamento e já fiz esse exercício de mas onde é o vosso centro o centro não é o plató o centro costuma ser a fazenda o safendo o centro é a fazenda ou seja onde é que está o centro de facto e onde é que está a periferia é que nós temos um imaginário do centro da periferia caímos nesse discurso muito marxista do urbanismo marxista muitas vezes e não damos conta da vivacidade da própria dinâmica urbana porque as cidades acabam por ser plural e a cidade esquizofrénica é uma ideia que permite verificar que nós temos várias cidades dentro de uma própria cidade e nós temos uma cidade de desigualdade mas uma desigualdade que as pessoas veem não é uma desigualdade daqui ao centro e lá e a periferia e não vemos a pobreza porque aqui a riqueza e a pobreza quem ganha 600 contos e quem ganha 5 contos são vizinhos são vizinhos e isto torna a cidade simbolicamente violenta não é? torna a cidade simbolicamente de facto violentíssima e quando eu olho para a cidade hoje quando eu olho o nosso presidente da câmara dizer que nós estamos a construir uma cidade europeia nós queremos ser Lisboa e Paris ele disse isso há 3 ou 4 semanas nós estamos a construir Lisboa e Paris em Cabo Verde isto remete-me ao século XIX quando Portugal perdeu o Brasil e quando houve a proibição moral da escravatura em que o Portugal começa a investir em Cabo Verde na cidade da praia mas também no Mindelo começa a ir até essa dicotomia Badiu-Sampajudo começa por aí há um artigo interessante sobre isso do Camilo Camilo agora esqueceu como é? Camilo Pereira um artigo interessante sobre isso que ele mostra a partir dos documentos e ele mostra isto é quando de facto Portugal perde o Brasil e recupera as cidades litorais porque era preciso um Brasil era necessário um Brasil no Atlântico porque os barcos ingleses iam para a Argentina e precisavam parar em um sítio como sabem e até os autores portugueses dizem isso Portugal sempre foi colónia da Inglaterra até hoje não é? e era necessário isso e esse discurso hoje é recuperado pelo nosso Presidente da Câmara e pelo nosso Primeiro Ministro que começou esse processo em 2008 o Adair colocou aí o nosso estado natural agora esqueci da citação que colocaste aí o espaço natural o espaço natural porque é isso então a cidade da praia está a ser preparada para isto e quando nós olhamos um simples exercício vocês apanham o carro e vão andando pela praia e vocês vêm o quê? é que da cidade esquizofrênica estamos a reconstruir a cidade partida colonial reparem onde é que a praia foi colocada a praia se a cidade da praia se fosse eu a colocar e acho bem eu colocaria ali no Monte Babosa que é o Planalto o monte mais alto da cidade toda a cidade vê porque dali em cima dá para ver toda a cidade não eu vou colocar no platô ou seja estamos a voltar a um discurso colonial e nós estamos a voltar a cidade partida não do baixo praia e riba praia mas do sul e do norte eu falo da linha de cor se vocês fazem o exercício de apanhar e querem andar pela praia onde que vocês vão encontrar os brancos fazenda avenida cidade de Lisboa para o sul todo o investimento é só exercício apanhar o mapa e ver como é que estão os investimentos a ser destruídos para o sul para o norte o branco corpo da paz antropólogo maluco sociólogo maluco etnógrafo ou qualquer coisa do tipo ou algum cientista social não é e nós estamos ou seja nós estamos a reconstruir esse discurso colonial e esse espaço colonial na cidade da praia é que nós estamos a construir de facto uma cidade colonial novamente ou estamos a construir uma cidade europeia em África porque o Pedro Marcelino já dizia sobre o sal que tu falaste as ilhas gentrificadas porque de onde vem a palavra gente a palavra gente vem dos nobres ingleses os nobres ingleses que são gentres foram transladados para Cabo Verde em forma de morgados feudos e nós estamos a construir feudos urbanos e isto de facto tem um perigo tem o perigo da tensão social e quando eu falo da violência é como o próprio Galtung diz sem justiça não há paz nem eu do Galtung isto é muito antes do Galtung mas o Galtung vai apropriar disto para trabalhar nos estudos da paz por entrevista da violência ou seja da paz internacional é que nós estamos a construir justiças nós estamos a gentrificar a cidade tenho informações que no Brasil por exemplo da Xada há pessoas já porque há rumores a circular que aquelas casas por causa do investimento chinês que aquelas casas vão ser deitadas há informações a circular não sei se é verdade ou não porque já ouvi também da Xada grande mas a verdade é uma coisa é que esses investimentos acabam de facto por de certa forma escuraçar alguma população pobre é o que está a passar em Lisboa que está a passar em várias cidades do mundo não é um fenómeno novo e então estamos a construir cidade para quem a questão é esta para não alongar muito é para quem que estamos a construir cidade e que cidade é que teremos a construir porque o discurso político é que nós devemos agora começar a desconstruir esses discursos esses discursos são potentes em vez de estarmos a tentar falar que os políticos são isso e são aquilo não é prestar atenção nas entrelinhas e fazer as ligações porque a memória curta e o Deir trouxe isso muito bem a memória curta porque tudo que o Deir traz do Undida que panha estamos a preparar o terreno urbano para isto e nunca para mim a ideia das ilhas gentrificadas do Pedro Marcino fez mais sentido do que hoje sobretudo na cidade da Praia ok não queria falar mais mas pronto obrigado obrigado oradores pelo passado e sem mais de longa passo palavra para a plateia para o vosso contributo as vossas tons tenham bondade escrevam sejam sustentos direto ao ponto porque estamos com fome mais um vez como já fazia uma entrevista anterior e para quem fica em chão cantando na aposentas em nome é Mariana da senti mais na crioulo mas sempre um pouco na português e falando falando dessa parte eu ressalto da minha comunidade sobretudo eu vim de um bairro que é visto como um bairro um subúrbio é o Brasil da Chara Santo António é um bairro visto como um bairro problemático ao longo dos anos eu passei muita discriminação não só no ambiente no ambiente convidativo com os meus amigos na escola e na comunidade da Chara Santo António e aqui em Cabo Verde porque o meu bairro é visto como eu digo como algo ruim porque quando passamos a identificar os bairros a discriminar os bairros passamos a ver as pessoas de forma diferente é como no Brasil as pessoas que são da favela são vistas como criminosas e ser uma pessoa da favela e ser negra é duplo problema que muitas das vezes achamos que é um problema mas não é a luta a luta começa aqui e a luta não acaba e eu queria ressaltar uma coisa que já trago da outra intervenção o doutor Miguel estava a dizer eu queria dizer o povo cabo-verdeano eu identifico o povo cabo-verdeano como uma cachupa que é um prato tradicional cabo-verde o povo cabo-verdeano não é feijão e não é milho o povo cabo-verdeano não é feijão não é milho não é africano e não é europeu porque não é europeu porque não é aceitado só o povo cabo-verdeano vê como um europeu mas nunca vê como um africano para se ver como um africano ele vê como um povo inato não tem não tem não tem continente e ele vê como um atlântico como disse o Odair um atlântico não é africano e nem é europeu as políticas de relações internacionais os acordos só favorecem os europeus os americanos as políticas nunca favorecem a África o povo cabo-verdeano só quer a África quando há um aproveito como os europeus fazem de nós e é isso que eu vejo esse é o meu ponto de vista e eu eu acho que esse ponto de vista não é não é não é é verdade é o que o povo cabo-verdeano não quer ver porque a a senhora disse que as coisas ditas foram verdades não são todas verdades mas eu acho que é e é eu tinha uma vizinha que é guinense para registrar o filho o filho não foi à escola porque não tinha registro não tinha registro e não é porque não é porque não quis 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 que o filho fosse à escola sim mas teve que fazer o maior esforço para ter isso e são políticas criadas aqui em cabo-verde porque a nossa política é uma cópia do sistema europeu eu posso dizer é uma cópia do sistema português a nossa constituição é uma cópia da constituição portuguesa o nosso código de estrada é uma cópia e enquanto seremos essa cópia seremos eternos eternamente escravizados porque estamos presos por essa cultura e continuaremos presos e eu acho que para que isso se venha a reverter há que haver mudanças e mudanças de paradigmas e isso não acontece de dia à noite mas eu espero que aqui há pessoas que podem ter o mesmo ponto de vista e eu é isso que eu queria compartilhar e eu sou uma pessoa enriqueta e eu estou sempre a pedir para fazer a intervenção mas só que daquela hora eu já sentia eu queria fazer a intervenção mas só que queria ficar um pouco calada para me preservar-se mas obrigada boa tarde bem eu vou também aqui partilhar convosco a minha experiência desta vez do lado de cá alô ok eu me considero uma pessoa sorteada eu nasci em Cabo Verde no Tarrafal o meu pai foi para Portugal depois de quatro meses de eu ter nascido como imigrante e mandou-nos buscar a minha e a mãe eu fui para Portugal criança com quatro anos e vim de Portugal com onze fui para Cuba com catorze e voltei já um homenzinho com vinte e um anos portanto cresci entre três continentes e três realidades diferentes Cabo Verde um país dos anos setenta devem ter ideia do que era Cabo Verde em mil novecentos e setenta e quatro quando saímos de cá Portugal já país europeu nas condições que tinha mas de qualquer forma era um país já com algumas condições mais do que digamos sociais e tal mais do que Cabo Verde e depois Cuba um regime socialista e onde o homem é ensinado a trabalhar para poder digamos e partilhar o seu saber o seu trabalho com a comunidade portanto esse é o homem que eu sou e a Mirkel Cabral eu me revejo um pouco em Cabral porque é que eu fiz essa introdução para me apresentar porque Cabral nasceu em Bafatá veio para achar a Falcão em Cabo Verde e depois foi para Mineiro e em seguida seguiu para Lisboa Cabral se fosse eu vou pedir aqui desculpas ao meu colega guinense se fosse se tivesse crescido e feito homem na Guiné não seria aquilo que ele foi disse alguma maneira espero que não mas eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou justificar Bafatá é uma cidadezinha pequena de habitada por um povo imigrante um povo nómada pelos 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 mandinhas e o próprio Amirga Cabral se nós lermos o livro portanto a arma da teoria ele nesse livro diz existem etnias guineses povos guineses com o qual ele não contava tanto para a luta porque eram povos que eram capazes de trair e ele nomeou esses povos eram dois povos os fulas e os mandingas por isso é que ele lutou mais com os com o povo com a etnia balanta e a guinevição deu a cabral o espírito de lutar ou de conhecer a exploração porque o próprio cabral diz na guinevição era a exploração e em Cabo Verde era a falta de acesso à terra por isso é que Nhanha Bongolom e seus condiscípulos fizeram as rebeliões no interior de Santiago e Cabral veio a ter esse espírito de rebeldia de luta aqui no interior de Santiago isso um pouco para ir ao encontro do de fora porque eu venho de fora exato então foi na fora é que nasceu o espírito de rebelião o espírito da conquista por isso é que Cabo Verde complementa Mircal Cabral e eu vou terminar com um slogan que fez muita escola nos anos 70 80 nossa terra para o nosso povo nossa terra para o nosso povo eu hoje fico triste quando vejo senhoras a passar à frente da minha casa diariamente a ir às florestas e a tirar ramos secos para a cozinha e aquilo que nós dizemos muchuco muchuco são pedaços de lenha enquanto que Cabo Verde tem florestas que foram que foram feitas à costa do povo e a própria lei caber de lenha das florestas diz que essa floresta é para ser devolvida ao povo para ser explorada e nós aprendemos tanto com o regime colonial que nós ainda estamos a colonizar quer dizer pomos guardas forestais para guardar as plantas não deixando a população a tirar a fazer a sua lenha e a população a sofrer portanto não tendo acesso ao que de bom temos tanto neste caso nossa terra casta para nosso povo essa era a contribuição e encorajar a Nhanha Vangolão a continuar e aos colegas a continuar a dar a sua colaboração obrigado eu não vou fazer cadê a menina foi embora de novo ah está lá eu não vou fazer pergunta para a mesa não tá para você deixa eu te perguntar você acha que as suas falas de manhã não deu para ela responder mas ela está aqui ela vai pegar o microfone e vai te responder é porque você tem algumas angústias que são de todas nós de todos nós o que a gente tem visto na universidade de Brasília do Ceará ou da UERJ o que nós temos visto é que esses eventos eles criam redes de solidariedade e de acolhimento que faz com que nós nos sintamos bem então o que nós temos visto também na minha universidade que tem políticas afirmativas e pessoas que entraram pelo sistema de cotas é que os estudantes negros e as estudantes eles permanecem eles estão seletivos são pessoas altamente qualificadas porque entrar por políticas afirmativas não significa que eles entraram pela janela pelo contrário significa que houve um processo um pouquinho diferenciado com nota diferenciada e agora para quem das escolas públicas e para quem de escola particular são realidades completamente diferentes e esses alunos são muito qualificados como vocês que aqui estão desde ontem que a gente tem visto um hall de questões altamente muito profundas e muito críticas bem diferente da realidade que eu vi em Portugal e já falo mesmo e até entendo o porquê a pergunta que eu te faço é o seguinte se você se sente mais acolhida em eventos dessa forma se você já participou aqui na Universidade de Cabo Verde de eventos que falassem diretamente com o seu coração com aquilo que você sente com aquilo que você pensa é isso a pergunta é para você mesmo eu apropiei só para fazer uma chega rápida eu quero só fazer dois remarcos primeiro para Redi e Leandro como é que olham a transição entre a ideia da cidade como o espaço da alienação e a ideia do território como o espaço de luta contra colonial neste caso simbolizado pela questão dos quilombos ou dos terreiros e nesse caso Redi através da questão da que é da gentrificação que está a acontecer ou da ideia dessa transformação guetos no centro e não na periferia ok e uma mensagem para jovens cabo-verdeanos a principal esquizofrenia identitária entre Guiné e Cabo Verde foi um dilema os guineenses morrem de inveja dos cabo-verdeanos por Cabral ter sido filho de cabo-verdeanos os cabo-verdeanos morrem de inveja dos guineenses por Cabral ter nascido em Cabo Verde isto já é na Guiné-Bissau isto já não serve isto já está 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 ultrapassado é a socialização que depois gera consciência ok e Cabral é produto dessa dessa consciência na Guiné-Bissau em Cabo Verde em Portugal ok e é isso agora o que determina o que é que a consciência de Cabral permitiu transportar enquanto elemento transformador da sua sociedade esse que é o elemento estruturante o resto nasceu na China estudou na África do Sul depois foi casar não interessa o que é que isso tudo deu como bagagem para criar uma consciência e uma ideia de transformação social com os valores todos que transportam nós tivemos vários estatísticos entre os dois Estados e os regimes eram iguais exatamente por causa dessa esquizofrenia e até que esteve também na própria base da morte do Cabral então hoje não interessa eu me sinto à vontade sim senti à vontade senti o eco da minha voz a voz que carrego no peito não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite são vivências que eu vivi ao longo do tempo não são capítulos que aconteceram na universidade não são capítulos que eu que eu vivi que eu vivenciei ao longo da minha vida da infância até aqui eu como dizem bem de fora eu sou eu sou de uma comunidade eu sou do interior de Santiago vim para a cidade da praia os meus pais e eu sofri discriminação quando cheguei na cidade da praia sim a nossa família sofreu discriminação designavam-se os de foras a pessoa do interior sempre é vista como os civilizados os não comportados as pessoas que que não sabem estar e muitas das vezes é um constrangimento quando passamos por locais e há pessoas nos estão a ver com com outra cara e depois eu fui por uma comunidade que é Brasil que é uma uma comunidade pescatora que surgiu eu fui por uma comunidade saí de uma comunidade rural vim por uma comunidade pescatória e quando cheguei no Brasil sofri uma outra discriminação porque o Brasil é um bairro onde a criminalidade é assim e eu sou vista como uma pessoa do bairro criminalizado sou vista como uma expressão muito utilizada no Brasil como a favelada e na escola eu sofri muito isso com os meus colegas e com os demais e eu não levar isso porque vai 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 e são vivências que é uma identificação eu identifiquei nisso e é a minha história e é isso que me transmitiu e nada mais ok acho vamos para o de cabral com a guinevisão eu me sinto tanto tanto caverdeano como guineense a minha esposa é guineense meus filhos são guineenses caverdeanos não tem não tem esse problema mas era para mostrar aqui à plateia ou para ilustrar até onde é que o de fora contribuiu para a cabralidade que temos hoje quer dizer influenciou o maior deixa eu não dizer isso porque um grande cabraldeano um grande homem que acabou por dar a sua contribuição valiosa para a independência e para o que temos hoje era mais nesse sentido Miguel não para competir obrigado temos mais espaços de intervenção temos três inscritos aqui sim posso façam perguntas em meio minuto meio minuto ok bom eu acho que a palavra que ele utilizou chegou a boa hora a democracia eu por exemplo já perdi perdi uma amiga que estava quase para namorar por causa da palavra democracia confrontamos a palavra democracia ela está a estudar direito então eu estou a mostrar que para cima das leis dos homens há uma outra lei a divindade a democracia se formos até a metade da palavra vemos que vamos vamos conseguir formar a palavra demônio e isto é o demônio que está governado nesse momento isto é o demônio que está governado nesse momento vejam na noventa quando a democracia chegou a igreja era totalmente queimada o santo tudo já era mesmo queimado é o demônio que está a reinar e nós agora nós estamos aqui posso perguntar se a sala está limpa antigamente quando um prédio chega a sala está suja só um prédio chega no meio branco e dizem o lugar já sujou então agora vamos perguntar se a sala já está limpa então agora podemos dizer que nós que estamos aqui não vamos ter medo podemos em qualquer sítio dizer e proclamar escrever uma carta a morte de Ulisses a morte de Trump e nós não vamos morrer porque agora não precisamos de carro blindado nós estamos blindados nesse momento não há nenhuma arma nada e Cabral nunca vai identificar com não invocar o nome de Cabral em vão porque Cabral tem Cabral Cabral vem de Lapa Cabral vem de Cabral é origem falar vem tentar discutir Cabral é de Guiné é de Cabo Verde Cabral é de Mundo Cabral é Luz por isso que o nome é Cabo Verde existia raça que vinha mesmo para ver se Cabo Verde era terra verde mesmo o espinho que ele referiu a lenha é a obra do Pedro Pires Cabral colocava plantas medicinais e Pedro Pires colocou espinhos espinhos que Pedro Pires colocou e levou fruta lá para a ilha do fogo eles bom fico por aqui não vou não vou falar temos mais dois inscritos pode fechar boa noite é gostei de se falar de novo e também ninguém inquieta conversa sabe eu consigo ficar sempre para você e durante a intervenção dos oradores pude fazer uma ligação de tema mas numa análise própria e no que diz respeito ao racismo histórico e não que estou a discordar contigo sobre a questão de praia e a virar mas perigo e violência é analisar acordo com e claro natureza de instrumento que se está a usar pessoas e e outros fatores mas por exemplo história é contar de várias maneiras e para diferentes pessoas e para não se quer interior mas também interior de Santa Cruz de Santiago e aqui em grande esta conta uma praia era mais perigo do negócio acho que a diferença é que violência e hoje se usasse a fazer com outro instrumento e por exemplo lá no moinho e quem se falava uma hora que essa vinha ali fora também vendia e vendia antemães mas se afrontava com quem dizia moinho mas se passa atrás com pedra não é mesmo coisa e pequena alco ranjava ali praia e branja pequena o que tem que estar pagando rapaz na bebidela tudo tem que estar pagando gostando que pagam esse dinheiro e não viro e botar babajo bem mais vendedor não viro mas por exemplo aquilo que se acontece no campo de violência então é a natureza de violência diferente foi uma que ainda foi o racismo histórico agora eu vejo que alguém grande que inferioriza e não realidade em relação a isso a coisa que se faz no passado e aquilo que não se faz e gosta eu vejo que superioriza mas foi mais dinâmico mas foi mais e menos violento o pessoal mas os jovens gostam de notar muito mais para o que é em relação ao nosso sermão brasileiro se não se incomodaria de colocar o slide da primeira página aliás segundo sim e racismo histórico porque estou a dizer racismo histórico interliguei os tópicos apresentados descendentes de escravizados e de colonizadores até aqui há outros casos que vem descendentes de escravos escravizados se lá vemos escravizados até fica mais suavizados mas dizer que nós somos descendentes de escravos é dizer que a nossa história começa com o barco de escravatura no século 15 e é isto que tem que ser ensinado nas escolas de que a história a nossa história começa com o barco de escravatura porque não descendentes de reis rainhas príncipes ou grandes pensadores africanos do passado há um racismo histórico aqui que põe em causa a questão da identidade porque quando eu e quando dizemos descendentes de escravos logo a nossa questão identitária põe e fica em causa e o caso de descendentes escravos e colonizadores não é caso de mestizagem não aconteceu nem toda a realidade africana mesmo que em Cabo Verde nem todos são descendentes da linha de mestizagem há Cabo Verdeanos mais pretos do que por exemplo um ditos mandiacos que não sofreram que não são filhos de um branco de um homem branco de um homem de uma mulher negra ou vice-versa na realidade brasileira não sei e por isso não afirmo nada mas é preconceitoso e é um pensamento um pouco racista ou digamos assim não é que estou a dizer que o tema é racismo não estou a dizer que é um pouco dificulta-nos a entender o processo histórico que põe em causa a nossa própria identidade e para quem lê pouco para quem não tem conhecimento da história dos nossos e a centralidade da nossa centralidade fica mais confuso ainda saber a questão da identidade obrigado sim é nessa linha ali não não havendo mais questões passo a palavra aos oradores ambos têm três minutos acho que não teve muitos questionamentos mais inquietações teremos mais um dia para debater que será amanhã então as pessoas vão circular aí nos corredores para qualquer esclarecimento e mais informações tenham ambos três minutos três minutos eu começo com o final excelentes suas provocações o título é uma provocação foi isso que eu coloquei descendentes de escravizados pessoas que foram escravizadas e colonizadores porque isso é uma disputa da memória lá no Brasil porque os brancos gostam muito de lembrar que nós somos descendentes de escravos ou de escravizados e eles gostam de esquecer que eles são filhos e netos e tataranetos daqueles que nos escravizaram então eles partem de uma lógica de universalismo branco isento da culpa então essa foi a discussão que eu trouxe aqui com essa provocação e essa discussão da necessidade da memória e finalizei dizendo exatamente que a gente precisa superar porque a escravidão não é onde começa a história da África ela interrompe foi isso que eu coloquei mas enfim a gente está mais dialogando do que contradizendo em relação a fala da colega ali da provocação que Renísia fez como é seu nome Maria Mariana isso essa oportunidade que aconteceu aqui quando Renísia volta para você e te pergunta e te faz esse olhar esse cuidado isso no Brasil a gente tem feito muito porque a universidade ela é racista ela é classista ela exclui ainda que você consiga entrar na universidade os programas o regime a colonização da forma como os professores nos tratam a rigidez a lógica europeia de entender uma avaliação uma prova enfim várias coisas que não lhe permite entender a sua subjetividade os alunos e as alunas têm encontrado nos grupos de estudo esses espaços de solidariedade então a galera tem se reencontrado se fortalecido fazendo grupos de cuidado de autocuidado que eu acho que foi muito importante esse posicionamento de Renísia aqui e foi muito importante também sua resposta quando você falou em vivências amplas e vivências que estão para além da universidade ou seja a sua formação está muito além do que o quadradinho da sala de aula que tenta nos formar e sobre a pergunta do Miguel a ideia de cidade faz parte do léxico colonial não por acaso tem aquela dicotomia entre a cidade do asfalto e a cidade da lama do barro só que a partir dessa própria discussão que a gente está fazendo aqui e se a gente pensa que na lógica colonial a gente deveria estar morto não deveríamos nem estar vivo hoje no Brasil inclusive houve uma política pública de importação de corpos brancos no século XX quase 5 milhões de brancos foram ganharam terra todas as condições para serem e se manterem no poder até hoje o que a gente percebe o tempo todo é se a gente está vivo e a cidade como ela é tudo isso é a forma como a gente nega dialoga ginga e subverte a lógica colonial e o que explica porque a gente está vivo então eles tentam fazer uma cidade higienizada excludente escrota que é a provocação que o Redi faz aqui que centro é esse que periferia sim existe centro na medida um certo centro na medida em que você tem ruas mais limpas asfaltos limpeza beleza segurança determinados lugares onde são os corpos que valem mais e uma certa ideia de periferia onde a precariedade a vulnerabilidade está mas ao mesmo tempo a gente vê esses corpos cruzando recruzando ressignificando provocando esses espaços então acho que está muito nessa potência civilizatória de subversão que os povos africanos no caso do Brasil sem dúvida é um traço muito forte da civilização de todos esses grupos que lá fizeram e fazem as cidades brasileiras e também temos quilombos urbanos é importante falar isso quilombo não está só no meio do mato não a ideia não é que a praia indo no fim a ideia não é que a praia é mais periosa o que eu tenho escrito é sempre é sempre numa perspectiva histórica eu entrevistei um senhor velho 80 tal anos em 2011 na Chadinha era rei de Tabanca da Chara Grande eu nem sabia eu para mim eu sempre cresci pensando que bairros pescatórios era o Brasil e a Chara Grande de Frente mas não é trecha-péu é a cheirinha tudo isso também são bairros pescatórios porque é essa relação e eu perguntei sobre a violência eu perguntava às pessoas mas o que é que é isso da violência a praia então agora é violento e cada um dava a sua ideia do que é isso e este senhor de 80 anos o leio de Tabanca na Chada Grande de Frente diz assim que a praia ficou mais violenta olha rapaz eu vou te contar uma história quando eu era novo nos anos 50 quando a Tabanca saia para a rua homem que é homem aguentava e quem não era homem corria porque a Tabanca quando encontra não dá para dizer em português não é igual peço perdão homem que é homem o que a Tabanca está contra e para ficar na Chão terra está la banda homem que é homem está corre homem que é homem está corre homem que é homem fica o que é que mudou arma brigávamos e éramos amigos depois porque era uma questão de valentia da hiper masculinidade sim da hiper masculinidade mas era uma questão de valentia saudável digamos assim hoje não hoje mata-se é esta a diferença é esta a diferença a sociedade caberiana é violenta o comandante Pedro Pires fala que é encontro não é encontro é encontrão não foi encontro foi encontrão a sociedade foi violenta desde o início e a história mostra-nos isso é só ler é só ler a história de Cabo Verde percebe-se isso nós somos uma sociedade violenta desde o início não é e e quando se fala que a praia é violenta é precisamente porque a violência do interior que a violência tem uma marca a violência é o negro é o africano é o difor é o badiu este que é o violento não, está ligada à resistência claro está ligada a toda a história da resistência da rota do badiu então parece que hoje que é violência porquê? porque lá está porque eles vieram no sal fala-se muito da violência eu estive no sal no ano passado quando o rapaz de São Nicolau matou a mulher de São Vicente estava na porta de um hotel e o porteiro disse-me assim olha houve um assassinato ontem ainda bem que não foi o badiu a matar que não foi um badiu badiu é nome que nós vemos o nativo de Santiago ainda bem que não foi um badiu ainda bem que foi de São Nicolau porque parece que as outras ilhas a violência nas outras ilhas e o baril é que leva a questão é esta a violência a violência sempre existiu quando nós vamos analisar os dados da violência a violência diminuiu no mundo fala-se Montichota já houve Montichota no século XVIII século XIX ou seja século XIX melhor já houve Montichota o batalhão Caipir na Varga é relatado na literatura do escravo o escravo o escravo mas é uma história verídica dos deportados dos deportados da tropa portuguesa que é deportada e dá um golpe de estar em Cabo Verde e mata gente e depois fogem nunca fogem para os Estados Unidos o segundo se diz e o Odair também quando escreve no livro que ele tinha cá fala do que é considerado o primeiro criminoso líder de crime organizado em Cabo Verde agora o Barros o Zé Bezerra de Barros é de Barros aí desse de Barros deve ser familiar portanto a violência sempre existiu em Cabo Verde e quando se do Sampajudo e quando se fala da ideia de São Vicente de Sampajudo o que é que está no documento vamos fazer uma cidade civilizada porque Santiago é uma cidade que está sempre de revolta é dos badios e dos morgados que promovem a violência através dos badios porque Santiago sempre foi esta esta agora para nós de Santiago Sampajudo é do fogo para nós de Santiago Sampajudo é do fogo mas quando nós vamos olhar a história quem é de São Vicente? foi do fogo São Vicente foi do fogo é a última ilha a ser habitada daí percebe-se também toda essa lógica que alguém falou foi o Paulo que falou aqui na mesa da sua história no Mindelo não é? o interessante é quando eu estive no Mindelo nós falamos mas que Mindelo é esse? o Mindelo racista é o Mindelo do centro porque quando eu estive na fralda na dita fralda que é a preferia o facto de eu ser badil as pessoas olhavam não era aquela coisa do preto como às vezes acontece na Europa ah é o preto vamos lá ver preto sai tinta não é isso mas olhavam com admiração por ser badil na fralda mas não no centro no centro tu percebes porque também Mindelo não é Mindelo não é homogêneo falar de Mindelo Mindelo não é homogêneo mas no centro sente-se isso mas tem a ver com essa lógica muito muito do claridoso não é? e para terminar que eu já passei a chover da tua provocação costumo perguntar qual é a diferença entre Safende a pessoa está aqui do Brasil que não sabe o que é que eu estou a falar mas todo mundo que está aqui que não é no Brasil sabe mas depois eu vos explico qual é a diferença entre o bairro de Safende e o bairro ali do da Cidadela que é como é que é onde a Cristina Duarte tem casa cova e minhoto qual a diferença do ponto de vista urbanístico não há nenhuma diferença a diferença sabe qual é? a diferença é que uma casa a diferença está no acabamento da casa e na piscina que tem na casa o processo da construção da casa é igual 99% das casas caverianas são alvenaria não há bairro pelo menos na cidade da praia quer dizer nem cabe ver não há essa coisa de bairros de papelão em São Centai também no Sal na Boa Vista mas do ponto de vista geral 99% das casas dados do INE é preciso também às vezes por uma interrogação dos dados do INE é verdade mas pelo menos na praia não é porquê? porque o processo da construção é igual agora ali é um bairro que tem determinados uma determinada população por isso quando eu escrevo quando nós escrevemos eu odeio naquele artigo que nós temos e falamos da hierarquia da morabeza e estávamos a falar do estrangeiro do imigrante do branco europeu do cooperante e do chinês não internamente a hierarquia a ideia da hierarquia da morabeza também pode ser vista nas relações entre os bairros que a Mariana aqui falou muito bem portanto nós estamos agora a construir uma cidade o Inner City nós estamos a reconstruir uma cidade da praia de fora para dentro estamos a construir gueto ainda não temos gueto mas estamos a construir um gueto no meio porque se vocês repararem a praia como é que está a sair o crescimento da praia para o mar não dá já está tudo não dá mais para cima também não vai dar então o que é que eles estão a fazer eles estão olha saem daqui vai até agora tem o Smart City a ideia do Smart City tem a cidade a cidade como é que é cidade tecnológica depois a Smart City depois vai Monte Vaca e depois Cerca ou seja a pobreza fica no meio está a ser escortijada está a ser aí metida no meio é uma visão que eu estou a ver não estou a dizer que é isso mas é o que eu estou a ver no processo do crescimento da cidade da praia agora quem subverte a isso a ideia era informalidade as pessoas fazem as suas próprias cidades a cidade da praia foi feita pelos de fora nós quando falamos de fora a maior discussão que eu já ouvi no platô é quem é do platô mas quem era o platô? ninguém era o platô todo mundo veio a primeira pessoa na história cabo-verdiana as primeiras pessoas no documento histórico que são da praia são escravos no século XVI que desceram na Gamboa num barco chamado Santa Catarina a primeira população da praia é de fora são escravos está na história no Bezerra está lá século XV século XVI melhor dizendo 1500 qualquer coisa agora são como o Miguel falou das diferenciações são categorias que se criam para nomear os outros e obviamente discriminar e é uma discriminação racial porque tem damos por encerrado eu não sei se a organização tem algumas recomendações para amanhã então agradecemos agradecemos a vossa presença por estarem aqui até as sete boa noite ls e E aí